Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas que nos assistem pela internet. Nós estamos dando sequência aqui, é mais uma entrevista, um diálogo, uma conversa com pré-candidatos à presidência do Brasil. E nós temos o prazer de receber hoje o João Goulart Filho, deputado federal, e que é pré-candidato à presidência pelo Partido Pátria Livre. E vamos conversar aqui sobre a pauta que é defendida pela Academia Presidência de Ciências, que é a pauta de ciência, tecnologia e inovação. Notem que eu falei inovação, eu falei só inovação tecnológica, né? É inovação tecnológica, é inovação social, é inovação da qual o país precisa para se desenvolver e ter o protagonismo internacional. Então, eu vou começar a bater bola. Muito obrigado, presidente. Para nós é uma honra estar aqui conversando com o presidente Davidoz para conversarmos sobre ciência, sobre tecnologia, sobre as necessidades do nosso país em avançar nessa área, porque sem dúvida alguma nós, como candidatos, pré-candidatos, por enquanto, à presidência da República, temos essa responsabilidade de conhecer e saber os pontos sensíveis nessa área de ciência e tecnologia, até porque em várias dessas áreas nós somos um país que ainda depende de muito investimento e nós temos que ter esse conhecimento, nós vemos aqui mais para aprender, presidente, e ouvirmos do que propriamente para nós falarmos sobre essas prioridades. Agora, quero agradecer a toda a comunidade da Ciência e Tecnologia esse espaço que nós estamos aqui com o nosso presidente e com todas as pessoas ligadas aqui da academia para escutá-los e para termos essa conversa hoje nesse espaço. Muito bem, João. Muito obrigado por sua presença aqui. E, de fato, nós achamos importantíssimo colocar na pauta dessas eleições a questão da ciência, da tecnologia e da inovação. É uma questão que está sendo colocada em todo o mundo, não é só no Brasil. E, de fato, em plena época de crise, vários países têm investido mais em ciência e tecnologia por causa da crise. E nós temos vários exemplos disso. Olha, a famosa crise global de 2008, a China aumentou seus investimentos. 2012, de novo, aumentou os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A União Europeia, a China, aliás, atualmente, eles estão prelegiando chegar em 2020 com 2,5% do produto interno bruto aplicado em pesquisa e desenvolvimento. Atualmente, já estão com mais de 2%. A União Europeia, recentemente, chegou a um acordo para alcançar em 2020 3% do PIB, produto interno bruto, em pesquisa e desenvolvimento. Estados Unidos já estão com 2,7% do PIB. Mas, Estados Unidos são um caso curioso, não é? Porque o Trump mandou para o Congresso americano um orçamento muito cortado, severamente cortado, de ciência e tecnologia. O que fez o Congresso? Uma manobra bipartidária. Não só anulou os cortes do Trump, como aumentou o orçamento de ciência e tecnologia em 20 bilhões de dólares. Isso mostra a independência do Congresso norte-americano em relação ao executivo. E devo dizer que, depois disso, o Trump simplesmente assinou. Foi uma ação bipartidária. O que ele podia fazer? Ele assinou e vai ser assim. Aumentaram o orçamento da National Science Foundation, que é o CNPq de lá. O National Institute of Health, que cuida da saúde, vários órgãos relacionados com ciência e tecnologia tiveram o seu orçamento aumentado agora, em plena época de crise. Coreia do Sul está com mais de 4%, pretende atingir, em 2020, 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Israel está com mais de 4% do PIB também. Enquanto isso, o Brasil patina em cerca de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. O que significa isso? Isso significa, ameaça a qualidade de vida da população, em primeiro lugar. Porque vai afetar a saúde, afeta opções energéticas, que permitiriam baratear o preço da energia, afeta a qualidade do trabalho, afeta que nós possamos ter um trabalho mais qualificado das pessoas, que vem com a tecnologia, que vem com a inovação. Então, o Brasil está correndo esse risco. É um risco seríssimo. Está havendo um ataque à ciência e à inovação tecnológica muito profundo no país. Basta ver, se você pegar o orçamento de ciência e tecnologia de 2010, é um orçamento que a gente chama de custeio e capital. Orçamento que vai para pesquisa, em vez de pagar salários. Quer dizer, é só o de pesquisa. Esse orçamento, corrigido pela inflação, era de cerca de 10 bilhões de reais. O orçamento desse ano do Ministério de Ciência e Tecnologia para pesquisa, eu digo atualmente que ainda pode ser cortado. 4,1 bilhões de reais, sendo que desses 4,1 bilhões, 700 bilhões são para a área de comunicação. Veja só, nós ficamos então para a antiga área do Ministério de Ciência e Tecnologia, quando não tinha comunicação, nós ficamos com 3 bilhões e 400 milhões. Compare isso com 10 bilhões, é um terço. O orçamento para pesquisa do Ministério, esse ano, é um terço do que o Ministério tinha em 2013. Impressionante. Então, isso explica a crise que nós estamos vivendo. Explica porque jovens pesquisadores estão saindo do país, estão indo trabalhar lá fora, porque estão preocupados com suas carreiras. Os equipamentos não estão podendo ser substituídos. Equipamentos quebrados ficam parados durante anos, porque não tem dinheiro para repará-los. O parque de equipamentos está ficando obsoleto. Isso está atingindo, digamos, as joias da coroa. Olha, tem uma joia da coroa, todo mundo fala, é a Embrapa. Embrapa, empresa brasileira de agricultura, né? Cuida da agricultura, é pecuária. Então, a pesquisa na Embrapa, associada à universidade brasileira, resultou num aumento da produtividade da soja em 4 vezes, pelo menos. Em algumas regiões, chega a 7 ou 8 vezes. Isso significa que na mesma função de terra, você produz agora 4 vezes mais do que antes. Isso foi graças à ciência brasileira. Aliás, eu sempre falo isso quando falo desse progresso da ciência. Eu falo de uma heroína brasileira. E essa heroína foi a Joana do Beraira, que trabalhando aqui no estado do Rio de Janeiro, próxima à Universidade Federal Rural, com que ela cooperava no escritório da Embrapa, no laboratório da Embrapa, ela descobriu um método de implantar nitrogênio no solo usando bactérias, em vez de usar adubo nitrogenado, que o Brasil importava. Então, esse método é que multiplicou a produtividade da soja em 4 vezes. Estou aplicando agora para a mídia. Por causa disso, o Brasil não importa mais adubo nitrogenado, não precisa. A Embrapa teve uma economia, no ano passado, por não ter que importar adubo nitrogenado, de 13 bilhões de dólares. É muita coisa. E quanto gasta nessa outra tecnologia de hidrogenar no solo? Então, a gente pode ver qual o orçamento da Embrapa, no mesmo ano, em que o país economizou 13 bilhões. O orçamento da Embrapa era da hora de 3 bilhões de dólares, um quarto. Um quarto. Um quarto da economia feita. Certo? Então, isso é o feito da ciência brasileira. É a ciência brasileira que permite que o país explore agora o pré-sal. Se você se lembra, João, há poucos anos atrás, o pessoal dizia que o pré-sal é uma aventura, não vai dar certo. Isso é uma alucinação. O pré-sal, hoje em dia, é mais que 50% da produção de petróleo no Brasil, graças à ciência brasileira. Pesquisas feitas na Petrobras, em colaboração com institutos de pesquisa, universidades brasileiras. Sucesso da química brasileira, da matemática brasileira, da engenharia brasileira, da física brasileira. Está tudo lá. Das geossciências. Está tudo lá. Tudo isso contribuiu para que a gente tivesse mais de 50% do petróleo dentro do pré-sal. Aviões da Embraer, estão aí, pelo mundo afora, sucesso da ciência e da tecnologia brasileira. Nós temos empresas no sul do país, Embraco, Embraco, Empresa Brasileira de Compressores, lá de Santa Catarina. Fui fundado e cresceu graças ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. O pessoal não sabe disso. É bom o pessoal saber para acabar com o complexo de vira-lata, que às vezes aparece por aí. Embraco é a maior empresa de compressores, que são usados de geladeira e ar-condicionado, do mundo. Brasil. Brasil. Feita no Brasil. A WEG é outra. Muito bem. Também é uma empresa com protagonismo internacional de equipamentos elétricos, fruto da ciência brasileira. A WEG produziu agora um supermagneto para esse laboratório Sirius, lá de Campinas, que o pessoal achava que, cara, não vão conseguir fazer. Fizeram. Fizeram o supermagneto. Então, os Sirius estão usando supermagnetos feitos no Brasil, por uma empresa brasileira. Então, o que a ciência brasileira já fez pelo país é muita coisa. Eu acho impressionante o que você vê. A primeira universidade brasileira apareceu no início do século XX. Rava é de 1638. A universidade de Bolonha é de 1088. Nós começamos muito tarde. E, no entanto, o que já se fez pelo país é impressionante. Uma pós-graduação ativa, formando gente muito boa, ciência básica brasileira, despontando no mundo, através das publicações. Tivemos uma medalha a FIUS recentemente na matemática, o prêmio Nobel da matemática. Então, isso é resultado de quê? De uma construção que levou muito tempo. CNPq, CAPES, fundados lá em 1951, depois FINEP, depois as fundações de Amparo e Pesquisa. Muito antes disso, lá em 1900, fundação do Instituto Agronômico de Campinas, Escola Superior Luz de Teróis. Sem isso, não seria possível seguir esse trajeto, que deu na Embrapa. Então, o que é isso? Isso se chama política de Estado. Tivemos uma política de Estado, de formação de pessoal, através da fundação desses ovos, CNPq, CAPES. E o que nós temos de ver agora? Nós temos de ver agora o desmoço dessa política. Quer dizer, uma política que levou décadas para ser construída, pode ser destruída, para ser construída, pode ser destruída em pouquíssimo tempo. Então, essa é a nossa preocupação. Essa é a preocupação, essa é a nossa luta. Não é uma luta só da comunidade científica. Porque certamente interessa o Brasil como um todo. Como é que o Brasil vai ter protagonismo internacional num mundo movido pelo conhecimento, com essa destruição que está ocorrendo agora. E que está aceitando as empresas. Olha só, isso só para terminar essa rápida exposição, que realmente termina com um certo pessimismo, diante da situação, mas com um otimismo, diante do que nós já fizemos pelo Brasil. Então, com um pouquinho mais de dinheiro, a gente consegue fazer muita coisa. A experiência internacional, que cada dólar investido em pesquisa, traz um retorno internacionalmente entre 5 e 6 dólares. Nos Estados Unidos é mais, é 7 a 8 dólares. Cada dólar investido, um retorno de 7 a 8 dólares. É muita coisa. Grande investimento. Então, sabe que em 2011, o Brasil estava no 47º lugar no índice global de ervação. Em 2017, ele passou para o 69º lugar. Uma queda de 22 casas. É o último lugar dos BRICS. E aqui no Brasil, na América Latina, nós estamos atrás da Costa Rica, do Chile, do México e da Colômbia. Esse é Brasil, um grande território nacional, uma biodiversidade fantástica, uma diversidade populacional, uma grande quantidade de pessoas aqui, cérebros, que poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento do país. E nós estamos vivendo essa crise. Então, nós achamos que essa eleição presidencial é o momento de discutir essa questão que tem a ver com o futuro do país, com a qualidade de vida da população brasileira. Então, essa é a introdução que eu queria fazer, João. Sem dúvida, presidente. Eu quero, depois de escutá-lo atentamente, dizer que o nosso partido, o Partido Patria Livre, é um partido novo, porém, é um partido com uma visão de resgate, de resgate das questões nacionais. Isso nos preocupa muito, porque o Brasil, não foi só o golpe de 64 que impediu um projeto de nação que estava em andamento, inclusive com grandes possibilidades em ciência. O golpe de 64 se dá não contra o presidente João Goulart, mas contra o modelo de nação que estava em andamento. que eram os incapazes de Jango, que durante 21 anos esses incapazes foram Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Valdir Pires, Paulo Freire, Anísio Teixeira e um grande cientista, Luiz Salmeron, que ocupava a parte de ciência, que era o carregado da ciência no governo de 64, que acabou, no final, nem retornando ao Brasil porque foi designado para o Instituto de Energia Atômica francesa. Então, os incapazes eram esses. Nós passamos muito tempo revisitando essa história que iria um projeto de nação independente em todas as áreas. Na área de petróleo, nós tínhamos o exemplo que Jango assinou o monopólio de petróleo para, não somente para a Petrobras, não somente da extração, quanto do refino, que era o desenvolvimento do petróleo nacional. Foi uma grande luta nesse país. Na área de energia, foi ele que criou e botou em andamento a Eletrobras, que hoje nós temos aí, querendo que se entregue a Eletrobras a preços ridiculamente fora de mercado, uma vez que se falou, o Jair, ainda bem que esse ano talvez ela não vá, vamos ver o ano que vem como é que o próximo presidente que venha, tomara que sejamos nós, porque nós lutamos por ela com muito afinco, mas são questões que, como é que vai botar? a Eletrobras, por exemplo, que tem dez usinas, que hoje uma, a seis bilhões e meio, que é o preço mínimo de leilão, aonde ela hoje, para fazer uma usina, custa esse valor. Fora as redes de transmissão e o controle das águas doces do país. Nós temos essa posição nacionalista. E nós temos ido aí, nessas nossas andanças pelo Brasil, divulgando esse programa nacionalista, algumas questões que nos preocupam, como a questão da energia atômica do Brasil, para fins de uso pacífico, como a questão da Amazônia, da nossa biodiversidade, tanto da nossa Amazônia verde, quanto da Amazônia azul, que é a nossa plataforma marítima. Lamentavelmente, tem alguns candidatos aí que querem internacionalizar a Amazônia. Nos preocupa muito a questão nacional. nos preocupa muito que hajam mais de 300 ONGs pesquisando biodiversidade na nossa Amazônia e não existam três ONGs para tratar o assunto da seca do Nordeste. Então, é evidente que nós temos aí dentro dessa dimensão de pesquisadores de ONGs internacionais que estão pesquisando a nossa biodiversidade e construindo patentes internacionais com a nossa biodiversidade e com a nossa potencialidade de plantas de plantas que nós temos no Brasil. Recentemente, também, nós queremos discutir a questão dessa... de como chegar a esse desenvolvimento numa área nacionalista. 64 se dá... né, a questão do... questão da segurança nacional se dá mais como uma questão ideológica naquela época. Nós tínhamos um mundo dividido em dois ideologicamente em 1964. Então, nós tínhamos, né, uma economia essencialmente de Estado potencializada pela União Soviética e a economia de mercado potencializada pelos Estados Unidos. Esta... esta... esse conceito de... de... segurança nacional hoje, nós teríamos que... a nossa proposta é rediscutir isto, inclusive, com o setor militar. Não é? Rediscutir a proposta da área de segurança nacional. Segurança nacional, hoje, nós entendemos como outra coisa. Não é mais ser comunista o anticomunista. Isso já acabou na queda do muro de... de... de Berlim. É... Hoje, a Rússia é uma coisa, já é uma nação que... que prega a propriedade privada. Então, nós temos que... que... remodificar esse conceito de segurança nacional na questão nossa, nacional. E quais seriam essas questões? Eu não acredito, eu sempre digo, nós temos aí um candidato que se diz da área militar, um candidato que foi militar, o capitão, e que se diz que representa a área militar. Eu, sinceramente, eu acho, e venho dizendo isso, que, democraticamente, quem assumir deve rediscutir a questão com os militares. Eu não acredito que os militares brasileiros, hoje, a Escola Superior de Guerra, entenda a internacionalização da Amazônia como uma coisa certa. não acredito que os nossos militares brasileiros hoje entendam a entrega da base de Alcântara como para a operacionalidade, seja dos americanos, seja, não é, dessa grande localização que nós temos dimensional para o lançamento de satélites. Eu não acredito que os nossos militares, hoje, tenham, estejam vendo de bons olhos a entrega da Embraer para a Boeing. Eu não acredito que os militares não queiram proteger e desenvolver com a Marinha brasileira as 200 milhas que nós temos na nossa plataforma continental, 8 mil e tantos quilômetros de costa nesse sentido de proteção não somente do nosso petróleo como da biodiversidade de algas e outras biodiversidades que nós temos na nossa plataforma marítima. Então, acho que uma das grandes questões seria o debate dessas questões. A energia atômica, eu acho que nós temos que debater também a necessidade de nós termos autonomia, não é, pelo menos do uso da energia atômica para fins pacíficos. Então, hoje nós vivemos realmente uma questão de retomada da nossa nacionalidade. Essa sua explanação, presidente, nos mostra o quanto nós estamos perdendo em patentes, em royalties que temos que pagar para o exterior por não termos a pesquisa tecnológica. Então, é uma das questões que o nosso partido, o Pátria Livre, está prevendo no seu programa essa questão da nossa ciência e da nossa tecnologia e da nossa pesquisa. Eu acho que nós devemos proteger isso como um patrimônio de defesa nacional, de soberania e de investimentos na questão científica e na questão de pesquisa para que possamos, inclusive, ter patentes nacionais que não precisamos ter. Se supõe hoje que o Brasil não apenas gasta os 400 bilhões de reais de juros para pagar o serviço da dívida pública, que já é um grande, é quase, entre os 400 bilhões de juros e o serviço de rolagem são 52% do nosso orçamento. E é por isso que nós não temos orçamento para a ciência, para a tecnologia, para a educação, para a segurança pública. Então, nós defendemos a questão nacionalista do partido de primeira coisa, gerar os recursos para essas questões nacionais que são prioritárias, que são educação, saúde pública, ciência e tecnologia, porque nós temos que, no avanço da questão tecnológica, inclusive nas fábricas e tal, que muitas estão substituindo robôs pelos operários, nós entendemos que nós não podemos ter apenas uma reforma trabalhista, que esse operário que não pôde acompanhar a evolução tecnológica tenha que ser despedido. O Estado tem que ter a obrigação de qualificá-lo novamente para um novo desafio, para um novo empreendimento. Isso é místico, Exato. Isso é uma observação interessante, nós realizamos aqui na academia um seminário exatamente sobre o emprego do futuro, com essa preocupação. E é interessante que lá nos Estados Unidos, a National Science Foundation, que é o CNPQ de lá, Conselho Nacional de Pesquisas, eles têm uma diretora da National Science Foundation, nós já tentamos convidá-la para vir aqui, ela estava ocupada na época, ainda vamos conseguir que ela venha. E tem um grupo que estuda exatamente isso, o futuro do emprego. E qual o problema lá que vai acontecer aqui também? Já começam a experimentar lá nos Estados Unidos caminhões sem motorista. Ora, são 3,5 milhões de caminhoneiros nos Estados Unidos. O que vai acontecer com esse pessoal? Então, eles têm, como o senhor mencionou, eles têm que ser treinados realmente, têm que se dar facilidades para que eles possam se transferir até para outros trabalhos, outras profissões. E isso é uma responsabilidade realmente do Estado. É uma responsabilidade do Estado. Então, concordo plenamente com isso aí. É interessante que nós temos exemplos dos Estados Unidos que estão preocupados com isso. E aqui no Brasil, eu não estou vendo esse tipo de preocupação, não. Acho muito importante que haja essa preocupação com os trabalhadores, realmente, no sentido de aproveitar o progresso da tecnologia para melhorar a qualidade do trabalho deles e não para demití-los. Sem dúvida, eu acho que... Resume a intromissão. Não, perfeito, foi uma parte muito bom no sentido de que nossos trabalhadores não podem ficar desamparados nesse sentido de uma reforma trabalhista ter sido feita nas costas dos trabalhadores, aliás, que são direitos conquistados pelos trabalhadores brasileiros. Nós, do Patra Livre, e eu principalmente, tenho em minha vida uma origem muito fixada na história do trabalhismo. Então, tanto a CLT, que foi o Getúlio, o CLT, o voto feminino, o descanso remunerado, as férias, o décimo terceiro salário de todos os trabalhadores foi uma conquista do governo João Goulart em julho de 63, 62, julho de 62, foi uma luta imensa nesse país para que os direitos do décimo terceiro, nós não admitimos flexibilizar direitos dos trabalhadores, direitos humanos, direitos de minorias, direitos dos povos indígenas, direitos das pessoas têm que progredir, elas não podem retroagir. então nós temos aí um desafio muito grande no que tange a como capacitar essas pessoas para um novo desafio. A Inglaterra tinha, na época eu sempre digo, a Inglaterra no final do século, no meio do final do século XIX, antes do surgimento dos carros, a Inglaterra tinha grandes, os melhores operários para fazer carruagens. Não que nós vamos querer fazer carruagens hoje, mas aqueles melhores operários tiveram que evoluir para produzirem carros e hoje, se não teremos mais motorista para ônibus e caminhões, nós temos, o Estado tem, tem que ter o dever de reconduzir esse pessoal para uma nova vida, um novo empreendimento, recapacitá-los para que possam continuar a vida e não serem desprezados como seres humanos só porque existe uma reforma trabalhista. Não, a CLT está muito antiga, temos que reformar, adaptá-las aos novos dias. Então, se é por ser antiga, nós temos que também reformar a Lei Áurea. Com esse argumento, nós temos que reformar a Lei Áurea, que é mais antiga ainda que é a nossa CLT. Então, a preocupação nossa do Partido Patrulha Livre, sem dúvida, são as questões nacionais. Eu acho que a ciência e a tecnologia estão na vanguarda desta diretriz. Até porque nós entendemos que a ciência também abrange, a ciência brasileira também abrange o desenvolvimento de novas tecnologias para a saúde pública. A saúde pública brasileira precisa deixar de pagar esses royalties bilionários para as indústrias farmacêuticas que operam no nosso país. Nós estamos fazendo um levantamento para o nosso programa. O Brasil paga hoje 175 bilhões além dos 400 bilhões de juros, 175 bilhões de reais por ano entre royalties e remessas de lucros para as empresas estrangeiras que operam aqui apenas por patentes e por aqui terem trazido os seus investimentos. E isto é uma coisa que lá em 64 também nós tentamos combater que era a lei de remessa de lucros que também foi outra das questões das reformas de base que foram esquecidas nesse país. Então nós temos que ter esse posicionamento de que é uma área sensível, é uma área essencialmente nacional para o desenvolvimento social de nosso país e nós temos que ter o maior cuidado de proteger, de investir nessa área de ciência e tecnologia. Antes, você mencionou nessa questão dos fármacos, da saúde e de fato nós temos realizado workshop, oficinas de trabalho que vivem uma receita em Manaus na área de biodiversidade e é impressionante a contribuição da ciência brasileira nessa área. Nós ainda conhecemos aparentemente só 5% da nossa biodiversidade. O Brasil tem 20% da biodiversidade mundial. Na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pantanal, os Pampas gaúchos. Dizem que no fundo da plataforma marítima também existe uma quantidade de algas e de... Muito. A biodiversidade da nossa Amazônia Azul também é fantástica. Então, veja só, nós temos em alguns laboratórios aqui de universidades no Brasil pesquisas sendo desenvolvidas sobre plantas medicinais. E vai, assim, do Rio Grande do Sul ao Norte, Nordeste, temos um bom grupo lá no Ceará, Belém, Manaus, né? Então, a gente desenvolve essas pesquisas. Devido a problemas que existem no Brasil de vários tipos, frequentemente essas pesquisas resultam em patentes feitas em outros países. E, curiosamente, essas patentes mencionam os artigos de cientistas brasileiros sobre essas plantas medicinais. O que mostra que nós temos um problema não só na questão do apoio às universidades, das instituições de pesquisa, mas também existe um problema em relação a empresas. Eu soube, outro dia, o Jorge Ibarante, que é presidente da Embrapi, que promove a interação entre a academia e a empresa, que de 135 mil empresas registradas como empresa industrial no Brasil, menos de 1% utiliza a lei do bem, que dá benefícios fiscais para a inovação. e apenas 200 empresas fazem parte da mobilização empresarial pela inovação, que é um movimento de empresas inovadoras. Só 200. Então, existe um problema aí. E tem origens diversas. Você fala com os empresários, eles vão dizer, bom, aqui no Brasil leva de 8 a 11 anos para conseguir fazer uma patente. Na fora, em outros países, é menos de um ano. Juros, altos, batalham contra a inovação, porque o empresário vai pegar dinheiro emprestado para fazer inovação, que é uma atividade de risco, e se o juros for alto, o risco aumenta. Então, tem todo um ambiente macroeconômico que desfavorece essa atividade inovadora das empresas. Agora, ela é ultra necessária, até para aproveitar a ciência que está sendo feita nas universidades brasileiras, nas instituições de pesquisa. Nós temos aqui na audiência o Riso, que é presidente do Instituto Nacional de Tecnologia, e que, portanto, está bastante a par dessas questões. Se você quiser fazer também um comentário, o Riso, depois uma pergunta, bem-vindo. Se eu cheguei mais tarde, eu sei até que ponto se já foi comentado, eu estou acompanhando aqui a prova. Isso. Está bom. Então, nós temos esse grande desafio, eu acho, no Brasil, e, inclusive, com deter esse sangramento, que o Brasil tem de recursos, um sangramento profundamente, que nos traz esses problemas de investimento nessas áreas mais sensíveis, e o PPL talvez seja o único partido, presidente David Osser, que quer fazer um enfrentamento ao sistema financeiro. Eu acho que nós pregamos um Estado, nós não pregamos um Estado mínimo, nós estamos pregando um Estado forte, mas um Estado forte, nós pregamos um Estado musculoso, não é um Estado gordo, que muitas pessoas do neoliberalismo pregam que o problema é o Estado brasileiro, o problema não é o tamanho do Estado brasileiro, o problema realmente é a drenagem de recursos para pagarmos o sistema financeiro que nada produz, não é esse sistema financeiro, nós estamos, veja só, nós estamos, se nós pegarmos a Constituição aí, de 88 para cá, pegar a média do crescimento do PIB brasileiro, nós estamos, faz uma média, estamos em 2,1% de crescimento entre todos esses anos, se o país, se o país cresce a 2% ao ano, nós estamos estagnados há quantos anos? então nós temos que ter um posicionamento diferente, eu acho que nós temos que criar um novo modelo para o Brasil, esse modelo de ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal, só cai em cima dos trabalhadores, e nós continuamos a sangrar os nossos recursos para o sistema financeiro, e o nosso empresário, pequeno empresário, médio empresário, também ele vende a sua empresa quando vê que carga tributária está muito alta, ele vende a sua empresa e vai para o mercado financeiro, enquanto o Estado não tiver condições de retomar o investimento público e nas áreas sensíveis desse país, nós não teremos a retirada desses empresários que estão no mercado financeiro para acompanhar os investimentos que vêm atrás dos grandes investimentos do Estado, em ferrovias, em mobilidade pública, em ciência e tecnologia, em educação, isso nos preocupa muito. Hoje, a educação brasileira está sendo entregue para grandes grupos universitários, externos, e a nossa preocupação é de estarmos formando porque a ditadura de 64, ela colocou um manto de 21 anos de esquecimento, Paulo Freire, Anísio Teixeira, isso não podia falar, eram homens mais odiados que o próprio presidente João Goulart, eu até em 72, estive na Suíça com o meu pai, encontramos o Paulo em Geneve, e aí eles se reuniram num hotel e o pai disse, ô Paulo, tu sabe que tu até hoje é mais odiado pelos milicos do que eu, e hoje, aqui e ali você ainda vê, vamos acabar com o Paulo Freire, educação freireana, e a nossa preocupação é sempre essa questão de desenvolver a questão nacional, essas universidades hoje que estão comprando várias universidades aqui do Rio, em Brasília, comprar o Seúbe, e aqui compraram a Estácio, esses grandes grupos aí, eles estão criando, não são pessoas brasileiras que tem, para que esses formandos tenham consciência do seu povo, do seu estado, da sua cultura, como queria Darcy, nós estamos criando, formando os entes de mercado, e essa é uma grande preocupação do Patria Livre, nós temos que ter, retomar, retomar a questão nacional em todas as áreas, na área de ciência, na área de tecnologia, na área de soberania, na área de soberania de nossa Amazônia, de nossa plataforma continental, na hora de explicar ao povo brasileiro que nós queremos, nós queremos a retomada da questão da energia, da energia atômica para fins pacíficos, nós temos esse direito, na questão de não entregar a a nossa Embraer, de não entregar a nossa base de Alcântara, isto tudo cria uma cultura nacionalista de um país que é nosso, e lamentavelmente nós estamos criando uma ficção de que o mercado tudo resolve, e isto é um grande erro. nós do Patrulha Livre temos a certeza, presidente, que nós estamos nesse posicionamento de dar ao Brasil a retomada da dignidade, da soberania e principalmente da solidariedade entre o nosso povo. Nós queremos... Não é risco a nossa certeza... Não, não, Fernando. É o Fernando Riso que está falando. Eu acho que o senhor tocou num ponto que para mim também é importante. Eu acho que há um diagnóstico claro que parte do nosso problema é o pagamento de juros, mas que, a meu ver, o país paga juros por um valor tão alto. Eu imagino que fosse possível alguma renegociação para que parte desse recurso pudesse ser canalizado para a educação por um valor. Então, quer dizer, a equação parece que é conhecida. Mas eu pergunto, como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue produzir essa mudança que hoje a gente praticamente trabalha para pagar os juros para atender o sistema autocrático? Como consegue o mecanismo? Que me parece que eventualmente o diagnóstico todos têm. Nos Estados Unidos eventualmente o Oc. Meia também está para quebrar, tem uma dívida muito boa do que a nossa e consegue vender as suas atividades básicas e eu acho que você deve dar um exemplo de como é que eles inclusive aumentam as suas votações no local Congresso quando se sente ameaçado aquelas áreas que são sensíveis. E eu vejo aqui que realmente passa-se por cima disso que é uma coisa natural. Eu acho sinceramente que nós temos que aquele presidente que sair das urnas vai legitimar o processo democrático. Agora, evidentemente que tem que ter o controle do Banco Central porque eu acho que esse juros de 6,5% da Selic hoje os Estados Unidos tem juros negativos, tem que baixar essa taxa para os níveis internacionais, fazer auditoria da dívida pública enquanto se faz a auditoria da dívida pública, renegociar com o sistema financeiro a rolagem dessa dívida. Getúlio Vargas fez isso por duas vezes e conseguiu desenvolver o país naquele momento, ou seja, refinanciar o desenvolvimento do mercado militar e a industrialização do Brasil. Então, eu acho que quem emanar popularmente, quem se legitimar popularmente com as urnas, eu brinco sempre o seguinte, aquele parlatório que tem lá no Palácio do Planalto, eu acho que o Niemeyer fez, não seria só para posse, não é? Tem que chamar o povo em praça pública e explicar o porquê se precisa enfrentar o sistema financeiro. Nós, há 20 anos atrás, nós tínhamos 30 bancos, 30 bancos privados no Brasil, hoje nós temos quatro instituições financeiras que detêm 75% dos antigos brasileiros e aí não é monopólio. Aí o mercado não, aí isso é mercado? Então, flexibilizar os Estados Unidos, nos Estados Unidos tem bancos municipais, é autorizado pelo Banco Central a terem bancos municipais para que o crédito possa circular nesses municípios. Por que que aqui nós temos um monopólio da distribuição do crédito? Por que que você baixa de 14,5 para 6,5 a Selic e na outra ponta quando o banco empresta continua a 400% do cheque especial? É porque virou monopólio. Eu até, eu sempre falo nos meus debates o seguinte, eu tenho uma filha que tem uma pensão para estar estudando na PUC aqui no Rio de Janeiro e ela tem uma pensão de 500 reais para comprar material e coisa que já está se formando agora e o outro dia, não, já faz, isso foi o ano passado mas eu sempre uso esse exemplo como uma coisa para alertar o controle dos bancos sobre a população. Ela tinha 40 reais na conta e foi na livraria lá comprar algumas coisas que ela precisava para fazer um projeto na sala de aula e emitiu um cheque de 43 reais. O banco pagou. O banco Itaú. O banco pagou. no mês seguinte cobrou 30 descobertos. Adiantamento de descoberta. Eu pergunto com quantos milhões de pessoas eles fazem a mesma coisa? É evidente que nós temos que tomar uma solução, criar uma solução para que nós, o povo brasileiro, não pode mais se subordinar a um sistema financeiro dessa envergadura que não dá direito a ter outras alternativas de financiamento, de crédito, de pequena empresa. Por que a agricultura brasileira, apesar de que todos os bancos podem financiar, só cai em cima do Banco do Brasil e agora um pouquinho na caixa? É porque eles não querem correr um risco, eles não querem emprestar com juros de 12% ao ano, 6% mais correção. Não interessa para eles, eles vão emprestar 400%. Então nós estamos num ciclo vicioso nesse negócio do mercado financeiro. Isso nós temos que ter um grande diálogo, eu acho que o próximo presidente da república tem que sentar na mesa com o sistema financeiro e dizer, olha, basta. Ah, não quero, então vou chamar o povo na praça aqui e vou explicar por que, vão plebiscitar então. Ou então vamos aumentar, facilitar a emissão de cartas bancárias para... Vocês não falam em mercado? Que mercado é o... mercado com quatro instituições financeiras que fazem acordos de lobby, de preços e de juros. É a mesma coisa que pôs de gasolina quando combinam preços. Então nós temos que ter a dignidade de quem chegar lá e dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Ou vocês se adaptam, nós corrigimos esses mecanismos do sistema financeiro, nós vamos fazer a auditoria da dívida pública e enquanto se faz a auditoria da dívida pública vamos suspender os pagamentos dos juros desses 400 bilhões. E não são só os 400 bilhões, olha só, nós temos 400 bilhões, tem 125 bilhões de reais que são pagos de royalties e de remessas de lucros por empresas estrangeiras e supõe-se, supõe-se que esse congresso que aí está. Eu sempre digo, estamos aqui na ciência, por que tem um congresso que não tem um cientista para debater energia atômica lá dentro do congresso? Porque cientista não tem 15, 20 milhões de financiamento de uma empresa para estar lá. Então o que nós temos hoje no congresso nacional? Nós temos hoje no congresso nacional não mais deputados que representam o povo brasileiro, nós temos lá despachantes de grandes empresas que ali os puseram para dar incentivos fiscais, para dar isso, para dar benesses, é no Porto de Santos, é não sei aonde, é em Montadora. Agora mesmo eu fiz uma palestra lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o pessoal está apavorado porque caiu peças, das autopeças brasileiras que nós temos várias fábricas aqui, foi permitido importar agora por 3%, quer dizer, vai quebrar todas as fábricas e autopeças brasileiras, então nós temos que de certa forma um governo que proteja a economia brasileira e proteja os empresários brasileiros nesta loucura de que é o livre mercado, quando se fala em mercado, o mercado resolve tudo, mas o mercado não resolve as questões humanas, as questões sociais, então nós temos que ter a responsabilidade e o direito de enfrentar o mercado financeiro caso a gente chegue lá como presidente da República. Essa é uma questão que aparece aí frequentemente, nós temos ido ao Congresso, discutido com parlamentares e aliás nós temos algumas pessoas que estão vindo da Universidade ou da Ciência que estão se candidatando para os deputados, uma delas é a Mariana Moura, não é isso? Mariana Moura. Lá de São Paulo que é candidata a deputada em sede estadual lá em São Paulo. Mas nós temos o Walter lá da... Walter Neves. O Walter Neves. E o que eu percebo quando vou ao Congresso é realmente um assalto com raras e honrosas exceções. Sim. Uma falsa de consciência sobre a importância de uma agenda nacional do desenvolvimento. Não tem. Tem assim uma atuação muito assim de curto prazo defendendo certos interesses, defender muitas vezes eu não digo que são ilegítimos necessariamente, interesses de comunidades locais que os elegeram muito bem. Mas falta uma agenda nacional. O Congresso tem que ter uma agenda nacional como demonstrou o Congresso norte-americano quando recusou os cortes orçamentários do Trump. Eles têm uma agenda nacional. Então está faltando isso. E nós esperamos que esses debates nas eleições presidenciais ajudem a formular essa agenda. Até porque no mundo de hoje como eu já comentei agendas nacionais são construídas aquelas que têm sucesso são construídas com base no conhecimento da ciência e da tecnologia. E o Brasil não está fazendo isso. Então eu fico realmente preocupado. Você mencionou a questão da saúde é verdade. Nós tivemos já vários exemplos ao longo da história brasileira sobre isso. A questão da epidemia recente dos armovírus Zika que bom que tem equipes muito competentes de cientistas formadas ao longo de décadas. Leva muito tempo para formar uma equipe de cientistas porque tem que ter um iniciador como Carlos Chagas por exemplo que começa aquilo vai criando pesquisadores eles vão fazer doutorados em outros lugares voltam e estão aqui para batalhar contra essas doenças. Então leva décadas para fazer isso. Então tem os armovírus a extramência as doenças estão aumentando. Nós estamos sendo assolados agora pelas famosas fake news e está me preocupando. Então é até um bom momento de lembrar isso. Está havendo uma reação de fake news contra vacinas. Isso aí é muito prejudicial para a população brasileira. Nós estamos colhendo agora testemunhos de cientistas de alto gabarito e vamos colocar aí na mídia mostrando que não que vacina não é isso que estão dizendo não faz mal não pelo contrário é importantíssimo vacinar as crianças e é importante vacinar os adultos também que ainda não foram vacinados porque uma pessoa não vacinada que contrai a doença vai espalhar essa doença depois. Então do ponto de vista individual de cada um é importantíssimo se vacinar como uma contribuição social. Não é só você que está sendo você está se protegendo está protegendo a sociedade brasileira de contaminação mas até isso esse tipo de fake news está emergindo está mostrando uma disseminação uma falta de respeito pelo conhecimento o conhecimento vai decaindo na sociedade brasileira e chegando a superstição a fake news em várias áreas infelizmente no Congresso Nacional nós estamos vendo isso também. Mas presidente David Osho eu não tenho dúvida que existe atrás de tudo isso uma grande armação nós tivemos outro dia dizemos uma palestra no Conselho Nacional de Saúde aqui no Instituto Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz temos um debate e o que a gente sente no desmonte que querem dar ao SUS que querem criar aqui em nosso país uma medicina para pobres e uma medicina para ricos e usar o dinheiro do SUS para isso porque veja só esse negócio que até foi foi ventilado pelo agora ex-ministro mas e criaram um plano mínimo para tipo um plano de esmola para pobres como é que fica se esse se o atendimento desses planos querem transferir o SUS a responsabilidade do SUS para os planos para os bancos novamente os bancos que vão vender planos de saúde a preços módicos mas que só atende no consultório do médico na hora que precisar uma prótese na hora que precisar uma cirurgia de alto risco na hora aonde é que fica a população e eles ganhando dinheiro transferindo esses planos médicos para então eu acho que essas fake news em certa forma é um desmonte de de credibilidade do nosso sistema SUS acaba resultando nisso e outro ponto também que o senhor mencionou foi a questão da educação e realmente isso nos preocupa muito aqui na academia nós publicamos recentemente um volume sobre educação superior e que nós mostramos um pouco isso foi e eu tenho falado sobre isso em diversas ocasiões nos Estados Unidos é bom dar isso como exemplo o percentual de matrículas em instituições de educação superior com objetivo de lucro é da ordem de 2% as pessoas vão ouvir falar de Stanford Stanford é privada não é pública mas não tem objetivo de lucro tem um conselho comunitário lá aqui e todo recurso conseguido por Stanford é reinvestido na própria universidade vale para EA vale Princeton são instituições privadas mas não tem objetivo de lucro o percentual é 2% estudantes matriculares são com objetivo de lucro aqui no Brasil esse percentual é da ordem de 75% 75% das matrículas de educação superior estão em instituições privadas com objetivo de lucro então é uma situação anômala na Europa é menos que 2% lá e de fato lá na Europa instituições privadas mesmo sem objetivos de lucro são minoria a universidade na Alemanha na França são estatais ter seu estado então nós estamos numa situação curiosa aqui no Brasil que está atingindo digamos a grande mola mestra do desenvolvimento que é o cérebro das pessoas que é o cérebro dos seres humanos e que estão sendo desperdiçados aqui no Brasil desde a educação básica então são milhões de cérebros desperdiçados nas comunidades dos morros dos mangues da periferia das grandes cidades é uma grande riqueza que o Brasil está perdendo então aqui na academia nós também temos tratado essa questão da educação básica e até da aprendizagem infantil que vem antes da educação básica através de atendimento das famílias em comunidades carentes muito importante isso então assim numa nota que eu gosto de fazer assim mais otimista nós temos grandes desafios pela frente gigantes 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 agora certamente não padeceríamos de tédio tem muita coisa tem muita coisa para fazer nesse país e temos muita riqueza esse documento aqui que eu vou transmitir agora para o senhor está certo é um documento com propostas da academia brasileira de ciências para os candidatos a presidente do Brasil ele contém propostas na área de ciência na área de inovação é um documento suficito ele dá referência a outros documentos mais aprofundados da academia envolvendo questões de saúde da Amazônia de educação de ciência básica de inovação que estão podem ser obtidos na página da academia são digitalizados são gratuitos para fazer para baixar e temos aqui várias propostas mencionamos em particular essa proposta que tem a ver com a vocação do Brasil no nosso entender a vocação de ter uma bioeconomia baseada na biodiversidade brasileira nós precisamos urgentemente ter isso o Brasil é um grande candidato se nós pensamos na nossa potencialidade de ter uma bioeconomia uma economia baseada na biodiversidade essa é a melhor maneira de evitar o desmatamento porque se oferece uma alternativa lucrativa para a exploração da floresta para a exploração da floresta manter a floresta em pé então isso já aqui então quero permitir muito obrigado eu quero dizer o seguinte que o nosso partido sem dúvida alguma não só vai levar em consideração como nós já discutimos isso preliminarmente para incorporá-lo como programa do partido essas reivindicações da academia brasileira de ciências e tudo tudo o que for em benefício da nacionalidade no desafio de nosso crescimento soberano e na nossa brasilidade como como nós queremos que o Brasil seja independente um país um país altivo e orgulhoso da sua cultura da sua educação e principalmente de seus irmãos nós vamos levar esse documento para dentro do nosso programa com muito prazer e com e com a certeza de que nós estaremos ao lado dessas propostas da academia brasileira de ciências que bom e olha e pode copiar direto sabe que nas eleições passadas saiu uma matéria no jornal dizendo que uma candidata um partido tinha plagiado um artigo que eu tinha escrito com as propostas da academia e também da conferência nacional de ciência e psicologia de 2010 que eu coordenei em 2010 e aí o repórter me ligou e disse assim o senhor confia muito plagiado olha o meu desejo é que todos os candidatos me plagiem se a plagiada livre presidente muito obrigado adotem essas recomendações um grande abraço muito obrigado pelo convite um abraço a todos os presentes e a todos aqueles que nos presenciaram aqui esse nosso diálogo pelo Brasil muito obrigado obrigado por esse apresento presidente vamos tomar mais um cafezinho vamos tirar mais um café ali eu acho viva a sua vontade é o Fernando Rio é o Fernando prazer é o Fernando prazer prazer é o Fernando Rio é o Fernando Rio é o Fernando Rio que o Cristo é o Fernando Rio a